Música Nem o frio, nem o vento característicos do inverno gaúcho afastaram os porto-alegrenses da Orla Moacirisclir na capital. O passeio, o chimarrão, as atividades esportivas, tudo é motivo para ir contemplar a nova Orla Gaúcha. Neste final de semana, cerca de 50 mil visitantes estiveram circulando entre os espaços da Praça Júlio Mesquita até a Rótula das Cuias e o Parque Harmonia. É um grande presente que todos nós, cidadãos porto-alegrenses, recebemos essa Orla. A gente espera então que as pessoas possam aproveitar e fazer o máximo de bom uso desse espaço. Porto Alegre é um lugar bonito, mas tem pouca estrutura. Agora estão começando a acordar para isso aí. Para tornar o espaço mais agradável, a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, responsável pela gestão do parque urbano, desenvolveu uma série de regras para a utilização do local. Você conhece as novas regras aqui de circulação na Orla do Guaíba? Não, não conheço não. Ainda não. Eu não estou conhecendo as novas regras. Não, não conheço. Acho que tem melhor a divulgação, porque a gente desconhece, a gente é de Porto Alegre, mas não sabia. Proibição de entrar na água, proibição de fazer churrasco, fogueiras, alto-falantes, buzinas. Andar somente em ciclovias com as bicicletas, proibição de andar de skate. Não sabia, não. Eu acho maior de outilha, porque você pode andar de bicicleta, porque não vai poder liberar as outras coisas para as crianças também. Para andar de skate, a indicação é o uso da Avenida Edivaldo Pereira Paiva aos finais de semana e a pista localizada no Parque Marinha do Brasil. As bicicletas podem ser deixadas no bicicletário, conduzidas a pé. Também é proibido circular com veículos no parque. Apenas Guarda Municipal e Brigada Militar podem se deslocar com guarnições. A IPTC criou uma área para embarque e desembarque de veículos particulares, táxis e transporte por aplicativos. Fica na Avenida Loureiro Silva, altura do número 255, próximo à Câmara dos Vereadores. Na verdade, essas regras, elas sempre existiram através do decreto 17986 de 2012. É um decreto que representa o regulamento dos parques urbanos e praças em Porto Alegre. Além da legislação vigente, a análise técnica também, observando o uso, sempre com o objetivo de diminuir os impactos negativos, foram elencados, então, aqueles tópicos que a gente enxerga uma maior possibilidade de conflitos. se adiantando, então, a isso. As regras são importantes para a própria preservação do local, né? Porque, justamente, é um bem para todos. Então, aquele que vai querer se prevalecer mais desse bem vai acabar estragando o que os outros não vão conseguir aproveitar no futuro. E até o próximo vídeo. E aí E aí Amém.